Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje a gente vai dizer aqui para vocês alguns alfajores. Então, essa receita é uma receita de um alfajor mega fácil. Pense uma receitinha fácil e lucrativa. Eu tenho certeza que essa receita vai ajudar muito aí quem está querendo ganhar um dinheiro no conforto de casa ou até quem está querendo aprender a fazer uma sobremesa com poucos ingredientes. Esse tipo de alfajor é uma receita maravilhosa que eu uso três ingredientes para fazer apenas e é bem simples, tá bom? Então, já gostou? Curte, comenta aqui para mim o que você achou, tá bom? Dessa receitinha. Peço também que você compartilhe em suas redes sociais. Me ajuda muito. Eu tenho certeza que pode ajudar muito outra pessoa também que está precisando tirar uma renda extra no conforto de casa. Fazendo isso, vem comigo. Eu tenho 400 gramas de doce de leite. A gente pega o doce de leite e passa ali na banda da bolacha maisena e coloca outra tampinha por cima. Precisa ficar dessa forma aqui e você faz isso com todos. Nesse meu prato aqui, olha, está todos os meus alfajores já feitos aquele processo de passar doce de leite ali. Joga em um prato que tenha chocolate fracionado. Esse chocolate fracionado, pessoal, ele é o ao leite. Eu derreti ele ali no micro-ondas. Derreti 400 gramas, mas ainda sobra, tá bom? É apenas a medida que eu estou banhando aqui. Banha eles no chocolate e passa para cima, né, de um mármore. E meu mármore, pessoal, eu passei ali um plástico filme, tá? Então, eu não estou colocando em cima do mármore mesmo, tá? Em contato ali com o plástico filme. Então, vai fazer esse processo de banhar com todos eles. Se quiser jogar granulato por cima ou fazer uma decoração depois, fique à vontade. Mas eu vou deixar da forma tradicional mesmo, que é assim. Faço assim com todos e deixo secar e tá pronto. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri